E a Guarda Municipal de Limeira localizou na noite dessa segunda-feira um desmanche de veículos que funcionava dentro de uma casa no bairro Parque Hipólito. O Everton Ramos é quem traz mais informações pra gente. Ev, boa tarde a você. Oi Ju, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Acontece. Isso mesmo, viu, a Guarda Municipal foi acionada pelo proprietário da casa. Ele relatou que havia alugado a residência e que há cerca de três meses não estava recebendo aluguel. E que ontem então foi até a casa pra justamente cobrar esse aluguel. Não tinha ninguém, mas pela parte de fora, pelo portão, ele conseguiu avistar dentro da residência diversas peças de carro. O que então chamou e levantou suspeita. Então ele acionou a Guarda Municipal, os agentes foram até o local, notaram que o portão estava aberto. E dentro de dois cômodos encontraram diversas peças de automóveis, como a gente consegue ver aí nas imagens. Peças, motores e principalmente laterais de veículos que supostamente a suspeita é que eles sejam veículos furtados. Ju, a informação também que a Guarda Municipal conseguiu verificar e encontrar nessa residência no Parque Hipólito foram embalagens plásticas e caixas de armazenamento. Ou seja, a suspeita agora é de que a pessoa responsável, então, por essas peças e que estava dentro dessa casa estaria vendendo as peças de veículos furtados pela internet. Esse caso foi apresentado à DIG, à Delegacia de Investigações Gerais, que agora, então, tenta identificar o suspeito ou outras pessoas envolvidas nesse crime. A investigação que segue, então, pela Polícia Civil de Limeira. Ninguém foi preso até o momento, viu, Ju? Obrigada, Eve, pelas suas informações. Ótimo trabalho para você por aí. Ótimo trabalho para você por aí.